Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo eu vou revelar os segredos do lixo, os segredos de Lula revelados no lixo de Lula. Tem muita gente que sempre utiliza essa hashtag Lula Lixo, mas o lixo de Lula é um luxo, tá? É uma matéria que saiu no site Metrópolis e que mostra que as garrafas de vinho, mostra que alguns... ele continua recebendo presentes de grandes empresários, garrafas de vinho, por exemplo, de R$ 5 mil consumidos em sua residência na semana que antecedeu ao casamento. Os segredos você vai conhecer agora. Assista o vídeo, deixe o seu gostei e compartilhe com seus amigos, familiares e admiradores. A matéria é do jornalista Rodrigo Rangel, do site Metrópolis. Vinhos de R$ 5 mil e mimo bilionário, o luxo no lixo de Lula. Entre as garrafas vazias deixadas para serem recolhidas pelo serviço de limpeza, havia, por exemplo, uma do exclusivo vinho português, Peramanca, da Safra de 2014, super festejado pelos especialistas. Uma garrafa similar é vendida em lojas do ramo por R$ 5 mil em média. Entre os vinhos estrelados consumidos na casa de Lula, tinha também o exemplar do Casa Nova de Nery, um legítimo Brunello de Montalcino, ou Montaltino, produzido na região italiana da Toscana. O preço na loja em que foi comprado, um adesivo na parte de trás da garrafa da Apista, R$ 5 mil e oitocentos. Havia ainda garrafas de vinhos um pouco mais modestos, como Angélica Zapata, que é argentino, R$ 500, Colomê Argentino, R$ 140 e Quinta Vale de Maria, que é português, R$ 115. Um cartão dispensado junto com as garrafas chama a atenção. O remetente foi Rubens Almetto, um dos homens mais ricos do país, dono de uma fortuna estimada em mais de R$ 45 bilhões. Aspas, caro presidente, conforme prometido, espero que goste. Abraços, escreveu o empresário à mão. Rubens Almetto é o típico empresário que reza para todos os santos, ou nem tão santos assim, diz o jornalista. Na mesma semana em que enviou o presente prometido a Lula, ele apareceu sentado ao lado de Jair Bolsonaro no almoço do presidente da república com Elon Musk, o homem mais rico do mundo, que veio ao Brasil para anunciar um projeto de levar internet a escolas situadas em áreas rurais e um plano para monitoramento da Amazônia. Em 2018, Almetto declarou voto em Bolsonaro no segundo turno, contra o petista Fernando Haddad. E tem mais. A nova casa de Lula, em São Paulo, tem 600 metros quadrados, com quatro suítes e uma generosa área de lazer com piscina e churrasqueira. Amigos do ex-presidiário dizem que o imóvel foi alugado. O valor do aluguel é mantido em sigilo. Mas, há cerca de cinco anos, a mesma casa estava disponível pelo preço de 22.500 reais por mês. Quem quisesse comprá-la tinha que desembolsar pelo menos 4 milhões de reais. Lula e o lixo do luxo. Ou o luxo do lixo. Lula é o tipo de elemento que cospe no prato que come. Ele ataca a elite brasileira, ataca a classe média e faz coisas que condenam nos outros. Por exemplo, tem uma matéria do UOL que fala o seguinte. A declaração dele sobre a questão da classe média, de que a elite brasileira, e também sobre a elite, de que a elite brasileira é escravista e que a classe média ostenta um padrão de vida acima do necessário. Por exemplo, ter mais de uma televisão é ter um padrão de vida, segundo o Lula, acima do necessário. Com relação à elite brasileira, ele diz que é escravista e pode ser avançado em um debate em Nova Iorque, visitando Paris. Mas, aqui no Brasil, a mentalidade dela é escravista. E nós temos que ter a coragem de dizer isso. Quer dizer, a elite brasileira que o presenteia com vinhos de 5 mil, de 4 mil reais, de 2 mil e 500 reais, de 500 reais, para falar dos mais baratos, é escravista. Ele ataca a elite que o presenteia e ataca a classe média quando ele mesmo faz uma ostentação acima do padrão. A casa, 4 milhões de reais. O aluguel, 22 mil e 500 reais por mês. Se você gostou desse vídeo, não esquece, tá? Ative o sino das notificações para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo. E compartilha com amigos, familiares e admiradores. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, 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 tchau.